Ex-presidiário morto a facadas no bairro Santo Inês, olha aí hein, olha aí, mais um homicídio nessa cidade. Segundo testemunhas o crime foi cometido por outro ex-presidiário. O acusado foi preso horas depois. Algumas versões para o crime ainda estão sendo investigadas pela polícia. A repórter Lenilda Cavalcani traz os detalhes. Lenilda. Isso mesmo, Edivaldo Souza, o final de semana na capital e no interior foi relativamente tranquilo. Isso se levarmos em consideração o número de crimes contra a vida. Para você ter uma ideia, vítimas de homicídio só deu entrada uma pessoa. Davi do Nascimento, 28 anos, ele que foi assassinado a golpes de faca. Esse crime aconteceu na Travessa 12 de Julho, esquina com a Travessa da Amizade, no bairro Santo Inês. O autor do crime já foi preso e encaminhado ao presídio estadual. Trata-se do presidiário em liberdade condicional Sebastião Everton Lima da França, mais conhecido pelo apelido de Casquinha. Segundo informações da polícia, vítima e acusado eram presidiários em liberdade condicional. E devido a um desentendimento entre ambos, aconteceu, portanto, este crime de homicídio por volta das 4 horas da madrugada de domingo. Um outro corpo que deu entrada aqui no Instituto Médico Legal foi de um ancião de 71 anos. Esse corpo veio do município de Brasileia, da zona rural, foi vítima de envenenamento. Consequentemente, não entra aí na estatística de crimes violentos praticados por terceiro. Portanto, tivemos um final de semana relativamente tranquilo. Não há registros de vítimas fatais em acidentes de trânsito, embora também tenha acontecido acidentes de trânsito. Isso ocorre todos os dias. Do Instituto Médico Legal, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.